O amor me pegou, me pôs de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Eu mudei de status, hoje tô confortado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá, e não se vá E baby não vá, com a minha senha do meu celular E baby não vá, e não se vá E baby não vá, com a minha senha do meu celular O amor me pegou, me pôs de jeito no meu peito Só que fiz besteira com ela, eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Eu mudei de status, hoje tô confortado Sou a pessoa certa para ficar do seu lado E baby não vá, e não se vá E baby não vá, com a minha senha do meu celular E baby não vá, e não se vá, com a minha senha do meu celular Vá, 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 Obrigado.